Agora eu vou mostrar para vocês alguns diagramas de possibilidades de conexões com a Matrix e como que ele integra em diferentes fluxos de trabalho. Num cenário de um estúdio de gravação de música, você poderia configurar a Matrix com 24 canais de entrada analógicas com preamp e 24 canais de saída para poder alimentar sistemas de fone ou alimentar uma console analógica. Você poderia também fazer inserts AS em equipamentos de outboard como reverbs ou limitadores como o da TC. Você pode ligar a Matrix em múltiplos sistemas de Pro Tools para poder fazer gravação com redundância ou para poder fazer a comutação de um sistema para outro. Ou até para dividir caso você precise multiplicar suas estações de trabalho por um determinado momento. Podemos usar o Dante para ligar em iTunes, no Ableton Live e outros softwares. Podemos usar também o Dante para fazer um sistema de fonia como o da Clang ou da Focusrite que permite fazer sistemas de fone usando o Dante. Esses sistemas de fone também terão o TalkBack que você pode rotear para a saída que você quiser, no formato que você quiser. As entradas e saída MAD pode ser usada para fazer um STEM Recorder, se você quer gravar todos os canais abertos do seu processamento externo analógico. E as saídas de DA, de altíssima qualidade, pode estar sendo ligado em sistemas estéreo grande, o famoso som de cliente, sistemas de estéreo near field, um boombox e os fones do engenheiro. Inclusive com um card SPQ, você pode calibrar todas essas saídas para poder compensar por situações acústicas na sua sala de trabalho. Você também pode fazer inserts do AD com pré em synths externos, se você usa muito instrumentos virtuais. Se você tem vários equipamentos analógicos de alta qualidade, como compressores e equalizadores, você pode fazer todos os seus inserts diretamente na Matrix. Você também consegue alimentar sistemas surround, 5.1, estéreo e além. Em estúdios de pós-produção, independente, podemos ligar as saídas na televisão, em sistemas surround e em fones. Podemos também usar o AES para fazer medição de loudness. Podemos usar o SDI para fazer conexão e integração com sistemas VTRs ou patch base. E o DigiLink pode ser usado para ligar seu sistema de Pro Tools Ultimate. Agora vamos ver um cenário de mixagem para Atmos usando o Dante 128 canais. Podemos ter dois cards HDX ligadas na Matrix via DigiLink, um ligado nas portas DigiLink inclusas no chassi, e o segundo ligando no card DigiLink de expansão, totalizando 128 canais de entradas e saídas do Pro Tools na Matrix. Estamos também pegando a saída LTC da Sync HD para poder mandar timecode para a Matrix, onde a gente converte de analógico para digital, e dali a gente roteia para a saída Dante, para poder fazer a comunicação de timecode com o Custom RMU. Também esse timecode poderia ser ligado num conversor AD, de analógico para digital, e direto para Dante, e ligar esse conversor num switch, como tem disponível no mercado hoje. A partir da Matrix, esses 128 canais que estão saindo do Pro Tools vão ir numa rede Dante para o computador que vai ser o Custom RMU, e ele vai entrar nesse computador via um card da Focusrite PCIe Dante. Ali dentro, o Custom RMU vai processar a mixagem Atmos e vai te devolver a mixagem no formato das caixas de som que você está usando. Então, por exemplo, o 7.1.4 usaria 12 canais de volta desse Stream Dante para poder alimentar a Matrix. Da Matrix, a gente vai converter para analógico e vai alimentar as nossas caixas de som. Inclusive, essa conversão de digital para analógico já pode vir com a equalização aplicada nesse canal para poder reproduzir a sua mixagem fielmente sem nenhum artefato acústico que pode estar sendo causado pela sua sala. A gente também tem, nesse fluxograma aqui, entradas analógicas para poder fazer gravação de voiceover, foley ou qualquer gravação necessária, como trilha musical. Conectaríamos uma entrada para talkback e teríamos saídas analógicas também para alimentar um sistema de fone para poder ter a monitoração dos talentos que vão estar gravando no seu estúdio. As saídas AES podem ser usadas por um medidor de loudness, que poderia estar pegando um re-render do Customer RM1 em 5.1 ou estéreo e alimentando esse sistema de loudness para você poder estar trabalhando dentro dos níveis especificados. Inclusive, já que estamos falando dos re-renders, esses re-renders também podem ser distribuídos para suas caixas de som e você pode estar chaveando por uma S6, M40 ou uma S4 ou um Pro Tools Dock entre a sua mixagem Atmos, 5.1 e estéreo, tudo sendo processado no Customer RM1 e você não só estar monitorando a sua mixagem em Atmos, mas todos os outros deliverables também ao mesmo tempo. Eu coloquei nesse fluxograma aqui uma recomendação de uma segunda rede Dante de 64 canais que você pode ligar no seu computador para poder ouvir Soundminer, iTunes, Netflix, YouTube inclusive até ligar outros computadores nessa rede Dante que você pode estar usando como uma rede Dante utilitária para poder ouvir diversas outras fontes enquanto você está trabalhando com o Pro Tools ao mesmo tempo. Agora vamos olhar rapidamente para um fluxograma de fluxo de trabalho de Atmos para Cinema onde o RMIU da Adobe é feito a comutação via MADI. Então, da mesma forma que eu pego os Digilinks de 2HDX e ligo na Matrix em vez de converter para Dante, agora converto para MADI, alimenta o RMIU via MADI o RMIU processa a mixagem em Atmos para Cinema e me devolve no primeiro Stream MADI a minha mixagem em Atmos com até 64 canais para alimentar caixas de som e também no segundo Stream MADI ele me devolve a mixagem em 7.1 e 5.1 para eu poder também monitorar esses outros deliverables requeridos para Cinema. Um sistema de configuração mínimo para Cinema normalmente é por volta de 32 caixas de som pode ser um pouco menos ou pode ser mais, mas pelo padrão é isso que a gente vê por aí. Então, dentro da própria Matrix eu posso alimentar todas essas caixas de som de um sistema Atmos para Cinema diretamente usando Cards de DA e já com o SPQCard fazer a calibração da sala. Uma outra coisa que eu posso fazer é pegar uma saída Dante da Matrix e alimentar um sistema de alimento externo se o usuário preferir, como por exemplo os sistemas da Blue e entre outras opções que existem no mercado. Da mesma forma, podemos usar as saídas AES para fazer a monitoração de loudness do sistema Atmos para Cinema. A gente pode usar as entradas e saídas AES inclusas na Matrix também para alimentar sistemas de monitoração digitais que já tem seus próprios sistemas de calibração. Dessa forma, você não precisa usar o SPQCard e você usa a saída AES da Matrix e alimenta diretamente seu sistema digital de monitoração. Mas a melhor coisa é que você pode ter controle de volume dessas saídas AES via uma superfície de controle Avid ou pelo software Deadman que gerencia a Matrix. Se por acaso o que uma Matrix pode te oferecer não é o suficiente, você pode expandir para múltiplas Matrix usando uma conexão chamada Hotlink. A gente permite até 128 canais de expansão em 48K. Um exemplo disso, digamos, é a expansão de mais entradas e saídas, com 48 canais de entradas em uma Matrix e 48 canais de saída na segunda Matrix. Podemos também fazer expansão de protocolos digitais, como MADI, Dante e além, usando o Hotlink. Isso tudo fica integrado como se fosse um sistema só. Você pode ter até 10 conexões Hotlinks por Matrix, 2 no chassi e 1 por Card MADI. O Hotlink só é permitido usando conexões óticas via MADI SFP. Essas foram algumas opções de como você pode usar a Matrix no seu fluxo de trabalho. Isso tudo tendo um clock de excelente qualidade, conversores da melhor qualidade possível e também flexibilidade com diversos formatos diferentes digitais. Então convido você a saber mais sobre a Proto's Matrix entrando em contato com as revendas Avid oficiais no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho